Olá pessoal, meu nome é Karen, sejam todos bem-vindos ao canal Sucar Receitas Gente, hoje eu vou fazer um bolo, um bolo cremoso, com pão amanhecido, que vocês vão adorar Então vamos à receitinha de hoje? Ó gente, aqui eu tenho três pães francês, tá? E eu fatiei assim, ó Fala oi aí mãe, minha mãe hoje tá na produção, viu gente? Oi gente, tudo bem com vocês? Ó gente, primeiramente eu tô colocando os pães, tá? Ó, aqui eu tenho uma xícara de dente integral, vou jogar aqui por cima, ó Ó, aqui eu tenho três ovos Ó gente, aqui eu tenho três colheres de sopa de margarina sem sal, tá? Eu coloquei ela no banho-maria pra dar uma derretida, tá? Mas vocês podem estar usando também com sal também, tá? Ó, aqui é uma xícara de açúcar refinado Ó, aqui é uma colher de sopa de canela em pó, mas isso é a gosto, tá gente? Quem não quiser, não precisa colocar Ó, aqui é uma colher de sopa de baunilha, também é a gosto Ó, já bati bem a massa, tá? Ó, se ficar difícil de bater a massa, você desliga, tá? O liquidificador, aí dá uma empurrada assim pra baixo com a espátula Mas com o liquidificador desligado, tá gente? Aí vocês põem a tampinha e voltam a bater de novo E aqui, gente, tem uma colher de café, tá? De... Isso, mãe, de fermento em pó É a hora que dá umas esquecidas, né? Agora eu vou bater bem rapidinho aqui e pronto Ó, gente, a minha forma já tá untada, tá? Com margarina e farinha de trigo, tá? O meu forno já tá pré-aquecendo, tá? Eu sempre coloco de 10 a 15 minutos, tá bom? E agora eu vou colocar a massa aqui na forma Ó, agora eu vou colocar no forno Fica de 40 a 45 minutos, tá? Ó, a bolinha assada, ó Deixei fora pra poder dar uma mornada Pra poder desenformar E agora eu vou desenformar Então, gente, deixa eu dar um recadinho pra vocês Quando a gente tira esse bolo do forno É normal ele dar uma abaixada Porque ele é um bolo cremoso, tá? Então todo bolo cremoso ele dá uma abaixada Depois que tira do forno Ó, meus amores, eu vou decorar o bolo Com um pouquinho de açúcar cristal E um pouquinho de canela em pó, tá? Mas essa decoração do bolo é a gosto, tá? Ó, agora vamos ver como ficou Nossa, mas o cheiro tá muito bom, hein, gente? Nossa, olha Gente, na realidade eu já tava até comendo esse bolo Eu e minha mãe, viu? Com certeza Né, mãe? Porque, gente, ó Depois aqui do vídeo, gente Eu vou fazer um cafezinho Que a minha mãe gosta de café E eu vou fazer um chazinho pra mim tomar com esse bolo aqui Porque, olha, gente Hum, muito boa opção, hein? Café da tarde Hum Então, meus amores Essa foi a receitinha de hoje Espero que vocês gostem E eu queria agradecer aos novos inscritos Sejam todos bem-vindos, tá? E um ótimo final de semana E até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau Amém.